Olá, orissos e orissas! Sou eu, Douglas Games, e hoje estou aqui gravando Roblox mais uma vez. Estamos no mapa, e eu estou no mapa do B23, mas não estou sozinho. Eu estou com... diz... diz olá pra meus... meus inscritos. Inscritos. Diz olá pra meus inscritos. E eu não estou sozinho, e eu estou com o meu amigo Wenzu, que o nome dele é Azitututu. E está aí, olha aí, inscritos do canal do Douglas. E vocês têm que se inscrever no canal se vocês querem me seguir no Roblox. Meu nome é Dou Aranha, com D maiúsculo. Que é... tipo, é a primeira vez que eu... não é tão a primeira vez que eu jogo B23 com um amigo. Na verdade, eu jogava B23 com o meu amigo Enzo. Eita, olha aí, olha aí, jogou com os mimis... merda! Olha, ele me quer se formar no... do Ben Omniverse... Ben Omniverse. Cadê ele? Eu vou morrer, velho! Espera aí, câmera inútil! Meu Deus, que câmera bugada! Cadê você? 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 Mano, que câmera bug... Pera aí, deixa eu tirar essa câmera aqui, velho. Eu só tava pegada na primeira pessoa, velho. Agora sim! Pronto. O que? Estou no senhor sorvete Ah não, tá de brincadeira, né? Ô, me deu Eu morri Estou... Sai daqui, XN8 Espera, eu já estou indo aí Estou indo aí Vou me transformar no... A Fast Track Sai daqui As vezes eu tenho muita raiva Me mataram de novo Fast Track Estou aqui Cadê você? Morreu de novo Onde você está agora? 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 Onde você está aqui As vezes eu estou... E eu estou... Estou... Estou no restaurante Azul. Estou no restaurante Azul. Cadê o Gisele 8, véi? Espera que ela é um gelinho. Olha o controle. O controle tá uma merda aqui, véi. Tá tudo maluco. Meu Deus, o controle tá zoado, não consigo controlar ele direito. Meu Deus, aí está você. Vira o Chama. Vira o Chama. O Chama. Cadê o Chama aqui? Tá zoado de novo. O controle tá zoado. Mano, o controle todo esse tipo se larga de novo. Aí é meu primeiro alvo. Vou encerrar agora. Vou encerrar agora. Bem, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. E falou! Tchau!